Música Música Eu estou à casa Su spots Eu des ese Me fascinou Fui aqui Ou estes eu. Teni! Ok ok, vamos pra un momento Hola, rese... promotora Há alguém que estava tapando sobre mim, por lá, por lá. Você fala de quem, pequena sœur? Assez-te lá, por favor. Ok. Obrigada. Você vê, eu estava me atrapando lá, e depois, eu encontrei um cara lá. Ele me ameaçou, ele estava tapando sobre mim. Ele não fez nada. A pequena sœur do Chef Blaguei. O Chef Blaguei, o que eu entendi nesse quartier. Attends. Na minha terra, eu não negocio com ninguém. Você me leva lá, tudo de suite. Eu não negocio com alguém. Ele tem a habito de me menacer, cada dia que eu passe. Que tu me menaces também, que tu tapas sobre ele, como ele faz também. Lá, eu... Attends. Eles estão a qual nível lá? Eles estão lá, dentro. Dentro lá? Ok. Eu vou... 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 Eu vou...